A Prefeitura de São Vicente pagou hoje parte das horas extras dos médicos que prestam serviço no hospital municipal. Porém, infelizmente, o benefício não se estende à população. A Secretaria de Saúde de São Vicente anunciou hoje à tarde o pagamento das horas extras dos médicos, referente a outubro. Mônica Batalha não revelou valores. Nós fomos conversar com o secretário da Fazenda e com o chefe de gabinete do prefeito e eles acordaram que hoje seria paga as horas extras dos funcionários da saúde como um todo do mês de outubro e até terça-feira ou terça-feira se pagaria a produtividade de outubro também dos médicos. Então nós fechamos com a produtividade de novembro, está em aberta, e as horas extras de novembro também permanecem abertas. A quitação de parte da dívida não garante nenhuma mudança no atendimento à população. O hospital municipal continua prestando serviços só nos casos de urgência e emergência. Silvana sentiu na pele o problema. Com sinusite e fortes dores de cabeça, ela veio até a unidade de saúde, mas teve que dar meia volta. Falaram para mim que não tem clínico geral, que era para mim procurar Santos, para mim para Santos. Eu sem condições, não tenho dinheiro, nada, como vou para Santos? Se quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. A filha de Dona Eva teve um infarto. Ela precisa fazer uma operação no coração e está internada há quase quatro meses, esperando vaga em outro hospital. Eu como mãe, eu peço socorro, porque eu acho que eu vou perder minha filha aqui dentro do seu hospital. Eu não levo a minha filha com vida daqui. Eu já tenho um número de atendimento no hospital, no CREI, diminuto, em função da operação padrão que os médicos realizam por não receber o salário em dia. E mesmo assim o hospital funciona, eu tenho pacientes internados, eu estou com todas as aulas do hospital ocupadas, eu estou com a maternidade funcionando 150%. Então assim, os serviços estão sendo executados pelos profissionais que estão lá. O Ministério da Saúde liberou ontem cerca de 350 mil reais para a saúde de Cubatão. O recurso já está à disposição e pode ser investido em unidades de média e alta complexidade, como o Hospital Municipal de Cubatão e as unidades de pronto atendimento. A emenda é de autoria do deputado federal João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo. A emenda é de autoria do deputado federal João Paulo.